Deleu desencosta, Sanches preferiu bater, teve desvio! Kozlinski! Brilha o goleiro do Atlético, brilha Kozlinski! O Sanches pegou de pé esquerdo, a bola tocou no Gilvan, no joelho do Gilvan. Jamota pra Sanches, pra Sanches, pra Sanches! A defesa do Kozlinski! O Kozlinski faz a defesa! Mais uma vez, o Sanches aparece como seu travante, você vê de novo! De pé esquerdo pra atirar, Kozlinski, de pé esquerdo pra defender! Atenção do Nicolas, Rodrigo acelera, Rodrigo faz a finta, Rodrigo chega, pé direito, faz o cruzamento, cortou Kozlinski! Soteudo, Derlis, Soteudo, pé direito, uma bomba! Maurício Kozlinski, ele é pro goleiro, faz a defesa, põe a bola pra escandeio! A bola volta mais uma vez pra Derlis, pé direito na cola! Kozlinski faz a defesa! Em penúltimo! Aí o levantamento na área, olha a furada! Kozlinski saiu do gol! Ainda tá valendo! Ainda o Kozlinski com o pé, mandou pra escandeio! Gigante o Kozlinski! Olha a furada! Pra fazer o Zé Roberto! Com um braço ali, ó! Defendendo o que seria o gol de empate! E depois com os pés se redimindo! Cresce aqui a pressão do São Bento! A lateral da grande área, dois em cima dele, ele consegue chegar no fundo, descolou o cruzamento! Olha a sobra na grande área, a bola rolada! A cueva defendeu! Kozlinski! Aí o G2, pra Anselmo Ramon! G2, perna esquerda! Kozlinski, sensacional! O chute do G2 veio cheio de veneno! Cheio de efeito! A bola fez uma curva! E o Maurício Kozlinski foi perfeito! Olha que defesaça! Trocando de mão ali! Trocando de braço! Aí vem Valdo Bacabal! Boa jogada! Limpou! Bateu cruzado! Espa! O Makozlinski! Virada de jogo! Tocou lá na ponta! Dudu Itapajé bateu! Bonito! Espa! O Makozlinski! Autorizado o Regis! Vem pra cobrança! Perna direita! Defendeu o Makozlinski! Jonatas Belusso concentrado! Jonatas Belusso versus Maurício! Belusso! Maurício Espetáculo! O atrotoriza o Paulinho quem cobra! Levantou na área! Cortou! Deu remotes! Palma Kozlinski! Olha só! Ele ficou paradão ali! E a bola procura! E aí encheu o pé o Léo! Para uma grande defesa do Maurício Kozlinski! Olha o cruzamento! Toque de cabeça! Kozlinski! Olha a sobra! Ele adverte verbalmente! É falta ali pro Atlético! Vamos lá! Aí a imagem colando! E foi realmente o Kozlinski amigo! Pegou as duas! Defendeu! E depois com o pé direito salvou o chute do Alain Mineiro! Vamos ver o Daniel! De muito longe! Bomba pro gol! Espalma Kozlinski! Pelo meio! Encontrou muito bem o Alain Mineiro! Ele bate bem o pé direito! Kozlinski! Encontrou o espaço entre as linhas! O Alain Mineiro soltou a bomba! Kozlinski voou bonito! Espalmou! Colocou pra escanteio! Primeira finalização no segundo tempo do Vila Nova! André Luiz joga lá pra frente de novo o Vitor Carvalho! Diogo Matheus! Recebe, domina! Faz cruzamento lá no segundo pau sobre o Rodrigão! Defendeu o Kozlinski! Ela no um contra um! Ele contra o Reginaldo! Vem cruzamento no segundo pau! Claudinho! Defendeu o Kozlinski! O Joseph chega na dividida! Olha a tabela! Joseph! A devolução! Suti Kozlinski! Na grande área! Danielzinho! Balançou o corpo! Tocou atrás! Fábio Leite! A bomba! O Vitória acredita! Vamos entrar no minuto final! Vai bater pro gol! Marcial chamou pra tabela! Nixon voltou! Marcial emendou! Voa pra defender Kozlinski! Autorizado o Vitor Guilherme! Bateu! Colocado! Espetacular! A defesa do Kozlinski! O goleiro do Gilvan! Diego Renan ganhou! Tocou pra trás! João Carlos! Espetacular o goleiro! A cara direita! Diego Renan se arruma! Bate! Bola pesada pro goleiro Kozlinski! Que manda pra escanteio! Renan pra cima da marcação! Encarou dois! Pé direito! Cruzamento rasteiro! Kozlinski! Olha aí agora! O esporte atlético goianiense! Ian! Kozlinski! Maurício Kozlinski! Ia na gaveta! Reveja a cobrança! Kozlinski foi bem no lance! Pra fazer a defesa! Pra mandar a bola pra escanteio! A cobrança! Raul Prata! Pé direito! Defendeu! Kozlinski! Na área corte do Gilvan! Ainda o esporte! Leandrinho ajeitou! Bateu no canto! Kozlinski de novo! Aí o esporte com o Charles bateu em cima do Kozlinski! Não valia! Vem bola pra área! Viajando a cabeçada! Kozlinski! Olha, Montechera fez o passe! Abriu espaço ali pra bater pro gol! A bola perigosa do Felipe Matheus! Kozlinski foi! Olha só o toque errado! Vem chute de fora da área! E vem na esquerda aqui pro João Diogo! Ganhou bem João Diogo! Tá dentro da área! Bateu! Kozlinski! No domínio! A bola vai sobrando pelo meio! Chegou o Marcos Júnior! Rolou a chance do Vasco! Kozlinski! Apareceu o falso nome, né? Bola enfiada ali pro Marquinho! Olha essa bola levantada na área! O desvio! Kozlinski! Aí o Zé Roberto! Ih, rapaz! Passou bem! Kozlinski! A bola volta mais uma vez ali no Marcos! Aí o cruzamento! Kozlinski! Quase surpreendente! Felipe Azevedo outra vez com a bola! Encarou a marcação! Trouxe pro meio de canhata! Maurício! Giovani! A enfiada de bola! É pro Rodrigão! Saiu o Kozlinski! Ainda o Rodrigão! Pega a sobra! Kozlinski! Ele bateu direto! Sessão em velocidade! Rafinha aqui pelo lado direito! Prendeu! A bola ainda sobrou! Bateu no cantinho! Kozlinski! Três jogadores do Atlético! G2! Bateu! Kozlinski! Os homens ali na barreira! G2! Partiu a cobrança! No cantinho! Kozlinski! Faz a defesa! Se ele não vai, podia complicar! Olha aí! Por trás tinha endereço! Sim, senhor! Olha aí! Mais uma boa defesa do Kozlinski! Mas pode ter sido só impressão! Vamos ver essa bola que chega dentro da área do Bragantino! Saiu pra abafar Maurício Kozlinski! Figueira vai saindo da zona! Tiaguinho! Recebeu o cara a cara! Bateu o Kozlinski! Boa bola pro Matheus! Ele parte pro gol! Pra defesa do Kozlinski! Ele se virou bem demais! Roberto levanta a cabeça! Fez o passe! Alves de primeira! Defendeu Kozlinski! Para a cobrança! Ele tá autorizado! Partiu! Perna direita! Bateu por fora da barreira! O Kozlinski chegou!